Oi, oi, oi! Seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou a professora Elen Pereira do blog QuímicaParaConcursos.com. Aqui nesse canal eu publico vídeos relacionados à química, especificamente para quem vai prestar concurso público. Além disso, eu trato sobre assuntos que estão relacionados a concurseiros, que é, por exemplo, organização, motivação, memorização e concentração, para que você aumente a sua produtividade nos estudos. Então, se você se interessa por esses assuntos, clica lá para se inscrever no meu canal e clica no sininho para nunca mais perder as minhas notificações de vídeo. Tenho certeza que eu posso te ajudar bastante nesses assuntos. E hoje, então, no dia 20 de setembro de 2017, nós vamos, então, para mais um exercício de química, de provas passadas por cargo de técnico de operação júnior da Petrobras. Quem não sabe, eu estou numa maratona de resolução de exercícios, todos os dias, às 8 da noite, eu coloco aqui uma resolução. E hoje nós vamos, então, para mais uma questão que envolve o conceito de deslocamento de equilíbrio. E aí, você lembra sobre esse assunto? Vamos lá? Vamos relembrar? Se lembra? Então, vamos dar uma olhada de como esse assunto é aplicado para esse cargo. Vamos lá comigo no computador. Então, a questão é a seguinte. Considere que as seguintes reações químicas alcançaram o equilíbrio. Então, ele dá duas reações e fala. Se a temperatura for aumentada, isso aqui é muito importante, de certa quantidade nas duas reações, tem-se que... Vamos identificar o que acontece nessas duas reações. Na reação 1, gente, o calor está do lado direito. O que isso significa? Que esta reação aqui libera calor, ou seja, que ela é exotérmica. Na reação 2, o calor está do lado esquerdo, ou seja, a reação 2 é endotérmica. Por quê? Ela precisou de calor, energia, para acontecer junto com os reações e levar até os produtos. Agora, vamos identificar o que ele pede aqui. Ele diz que, na reação 1, o equilíbrio é deslocado para a direita. Vamos identificar. Um aumento da temperatura, aumentando a temperatura, o que acontece? Sempre, sempre, gente, vai favorecer, favorece a endo. Aqui, não é endo na reação 1. Então, não vai favorecer essa reação a levar a produtos. Então, a A está errada. B. Na reação 2, o valor da constante de equilíbrio diminui. Aí, a gente tem que analisar o que é constante de equilíbrio. É produtos em cima, é a multiplicação das concentrações dos produtos, dividido pela multiplicação das concentrações dos reagentes, elevado aos coeficientes estequiométricos de cada substância. Se a gente, então, para diminuir esse valor de constante, o que a gente tem que fazer? Aumentar a concentração de reagentes. Para aumentar a concentração de reagentes na reação 2, o que tem que acontecer? Tem que deslocar esse equilíbrio para a esquerda. Só que ele diz que a temperatura aumentou. A temperatura foi aumentada. Então, deslocou o equilíbrio da reação 2 para a direita. Então, o valor da constante de equilíbrio não diminui, ele aumenta. Agora, vamos ver na letra C. Nas reações 1 e 2, não há mudança no valor da constante de equilíbrio, já que se encontra o equilíbrio. Sim, se encontra o equilíbrio, mas ocorre sim a alteração da constante se a gente aumenta ou diminui a temperatura, se a gente aumenta ou diminui a pressão, e se a gente aumenta ou diminui a concentração. Nesse caso, a gente está aumentando a temperatura. Então, ocorre sim a alteração na constante do equilíbrio. Na D, na reação 2, o equilíbrio é deslocado para a direita. Sim, esta é certa. Por quê? Porque na reação 2, se aumenta a temperatura, como ele falou, que aumenta, vai favorecer a endo. Então, quanto mais calor aqui, mais vai deslocar para a direita, para formar os produtos. Então, a letra D de lado está correta. Letra E. Na reação 1, o valor da constante de equilíbrio aumenta. Então, aí é o contrário do que eu falei aqui, né? Para aumentar a constante de equilíbrio, teria, então, que imaginar lá os produtos no quociente ali em cima e os reagentes aqui dividindo aqui. Então, para aumentar o K, o reagente tem que diminuir. Para o reagente diminuir, tem que deslocar o equilíbrio para a esquerda. Ou seja, na reação 1, o valor da constante de equilíbrio aumenta. Para aumentar, tem que diminuir os reagentes. Só que aumentando a temperatura, gente, na 1, favorece da direita para a esquerda. Ou seja, vai aumentar os reagentes. Então, aumentando os reagentes, vai diminuir a constante e não aumentar a constante. Então, a letra E está incorreta. E aí, o que vocês acharam? Coloca aqui nos comentários para eu saber. Você sabe que eu sempre respondo. Quero saber o que você não entendeu. Deixa aqui embaixo que eu respondo. E, se você entendeu, dê uma motivação para mim aí. Coloca nos comentários para me motivar, para fazer o meu melhor aqui, sempre. E, se você não está inscrito ainda na minha lista fechada, exclusiva para esse cargo de técnico de operação júnior, eu quero que você acesse o meu site quimicaparaconcursos.com barra técnico de operação, tudo junto. Lá você vai deixar o seu e-mail e vai receber imediatamente materiais de estudo que eu separei exclusivos para você estudar. E, específico para este assunto sobre deslocamento de equilíbrio, eu deixei aqui embaixo na descrição um link do blog, onde eu estou começando a colocar resumos de química ali. Então, eu coloquei já um resumo de química e uns exercícios para vocês fazerem sobre isso. E tem lá o gabarito. Eu espero que seja de grande ajuda para que vocês relembrem esse assunto. E vamos continuar, então, na nossa maratona. Não desistam. Sucesso nos estudos. Até mais. Tchau. 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 Tchau.